A CIDADE NO BRASIL Os bens de Almeida Não se torna os consultorios Eles estão no meu salto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai! Sempre do que essa! Mas que tem meu caulho, peraí! Que mergada? Vira cá, de cacinho! Caceteu! Vira cá, de cacinho! Vira cá, de cacinho! Avala, calia a mão! Vá lá, não me tiraram, não me pôde a balar! Eu vou ficar trabalhando com o testo. Ah, eu vou ficar com essa limpa... Escarecada e cantinha você está ligando! Ah, foi pescado! Isso baleou o espéco, bala como kid você estive fazendo aqui para a cidade. Ah, eu vou ficar com a experiência da russa. Eu não sei se eu estou da russa. Você vai ficar com a mesma Давай, apenas um bagunfo da equipe. O que é isso, é isso Olha o que está fazendo É isso Vai, olha Olha aí, olha Olha aí, olha aí Saca, olha Olha aí, olha aí Vem cá, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Arranca, 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 vai queimar vai... Arranca, sempre doces, arritas, arritas... Ah, não é, cão, não tô, não estou listo. O que estás comigo? Arranca, é sim, sim, ora, é sim, é sim. É sim, é sim, é sim. Vem que se nós fingemos a fila uma missa e não há também que isso é outro pra manchar, Desgraçada! Tomara o outro sempre este negócio. E eu não tive a caminhada de palavra. Ah, manda, tudo estamos. Ah, manda, Rome, Rome. Eu não tenho cunhares.